O TVC já estava falando mais cedo com o Carneiro sobre o entorno do Allianz Parque, que causa preocupação pelos coloridos alviverdes que vai receber São Paulo e Água Santa nas quartas de final, mas uma coisa é fata, o público do Paulistão aumentou consideravelmente em relação à edição de 2022, e a Federação comemora esse crescimento com o São Paulo puxando essa fila. Exatamente, a subida de crescimento do campeonato é de 48%. A melhor média de público do campeonato é do Corinthians com 40.655 e o São Paulo está ali empatado com 40.521. Só que em relação ao ano passado, o crescimento do São Paulo é de 57% e do Corinthians é de 47%. Isso estava perceptível no número dos grandes, o Corinthians tem 40.000 de média, o São Paulo 40.000 de média, e o Palmeiras 37.000 de média. O Santos despenca para 10.000 de média, mas o campeonato tem 11.700 de média na primeira fase e no ano passado 7.900. Então dá 48% de crescimento do campeonato. O número dos grandes, eu tinha feito pelo meu arquivo, separando Morumbi, Neuquímica Arena e Allianz Parque, cheguei a essa conclusão, aí eu pedi para a Federação Paulista o número consolidado do campeonato e tem esse dado impressionante de 48%. Em relação ao ano passado, esse crescimento, se você for olhar, que eu acho mais incrível ainda, em relação a 10 anos atrás do Corinthians, o Corinthians tem um crescimento de 29.000 de média em 2013, jogando no Pacaembu, quando era campeão do mundo. tinha 29.000 de média no Pacaembu, Paulista de 2013, e foi campeão. E hoje tem 40.000 de média. Então o Corinthians tem um crescimento de 35%, de 35 não, de 45% de público da edição de 2013 para esta aqui. Agora, esse aqui é um ponto fora da curva, porque o crescimento, a gente está falando, em relação ao ano passado. Então é difícil você ter a exata noção. Só se torcedor contribui, mas contribuíam no ano passado. E o crescimento do campeonato é de 48%, o do São Paulo, repito, 57%, do Corinthians, 47%, e do Palmeiras, de 36%. O São Paulo que chegou a mandar mais de 52.000 pessoas, 52.602 pessoas, contra o São Bernardo, um jogo que já estava resolvido a classificação, mas ainda tinha alguma aspiração de, claro, ser líder do grupo. Acabou perdendo no Morumbi, perdeu também para o Corinthians no Morumbi, mas a parte que a torcida tem feito nos últimos tempos, realmente algo que chama muito a atenção, de São Paulo e Corinthians puxando essa fila do crescimento. O Palmeiras também com bons públicos nesse campeonato, PVC. O Palmeiras tem o maior público deste ano no Morumbi, 49.000 pessoas no Morumbi. Que, aliás, é o maior público do Palmeiras como mandante desde que passou a jogar na Allianz Parque. O Allianz Parque tem 43.700 cadeiras, tem 41.800 ingressos possivelmente vendidos, o recorde de 41.300, porque a polícia não deixa vender tudo. O Palmeiras foi puxado para cima pelo Morumbi, mas foi puxado para baixo pelo show da semana passada, que impediu o Palmeiras de vender 40.000 ingressos. Foram só 31.000 colocados à venda e 28.000 pessoas contra a Ferroviária. Então, o show também tem um contaponto. Não é por causa do Morumbi que o Palmeiras tem a média deste tamanho. O Palmeiras tem a maior taxa de ocupação do futebol brasileiro hoje, que tem um estágio de 43.000 lugares e uma média de 37.000 pessoas. É, são números impressionantes, realmente. A gente fica ligado aqui. No nosso chat tem torcedor corintiano lembrando a invasão corintiana lá no Japão. O Rick está mandando mensagens aqui na época que o Corinthians foi campeão em 2012 em cima do Chelsea. Aliás, foi o último sul-americano a conquistar esse título. E a gente estava falando agora há pouco sobre organizadas, sobre comportamento da torcida do São Paulo, como é que vai ser nesse jogo no Allianz Parque do Tricolor como mandante. Nossa produção, meu querido Thiago Braga, mandou aqui um print de uma postagem de um dos integrantes da Dragões da Real, que é uma das organizadas do São Paulo, o André. Ele colocou uma postagem dizendo o seguinte, que todos já comecem a trabalhar a mente no sentido de conscientização nesse jogo no Parque Antártico em relação ao comportamento, pois qualquer coisa que quebrar, quem paga o prejuízo é a instituição São Paulo FC. Vamos, além de tudo, mostrar a nossa civilidade acima da rivalidade. É uma mensagem muito saudável e que acho que faz todo sentido pelo contexto. O jogo vai ser segunda-feira. O Carneiro estava explicando mais cedo aqui no nosso de primeira como é que os comerciantes estão encarando, como as lojas, o PVC também trouxe informação sobre isso. E mais esse agregamento, nem existe essa palavra, mas essa adição ao assunto que a gente traz aqui do André da Dragões falando sobre esse posicionamento da torcida. Porque não adianta nada você falar e o torcedor chegar lá e depredar tudo. Aí, com esse acordo de reciprocidade, o bom andamento da relação das diretorias de São Paulo e Palmeiras, tudo isso vai por água abaixo. Que bom que ele tenha esse pensamento e que assim os torcedores sigam dessa maneira na segunda-feira, São Paulo e Água Santa com o mando no Allianz Parque. Vai ser uma imagem, um feito, uma data, um evento marcante. A gente vê o Allianz Parque repleto de São Paulo. Algo bem diferente, PVC. Bem diferente. Mas, assim, aquilo que eu falei mais cedo. Eu lembro... Eu vi muito... Meu pai é santista. Eu vi Santos e Juventus no Parque Antártica. Eu lembro de um jogo que eu estava indo para a casa da minha tia. Passei na frente do Parque Antártica, na Turiaçu, que se chamava Turiaçu, naquele pedaço. Em 86, Santos e Operário de Vargas da Grande. Desci do carro e fui para o estádio. Teve Corinthians e São Paulo, Jogo dos Frangos. Põe no YouTube lá. Corinthians e São Paulo, Jogo dos Frangos, em 76. Clássico, Corinthians e São Paulo no Parque Antártica. Santos e São Paulo no Parque Antártica. Hoje é o Allianz Parque no terreno que era o Parque Antártica, como explicamos agora há pouco. O Parque Antártica.